Eu fui ao banco com o Ferdinando e eu vi a Terezinha na fila. Ah, não, gente, não é essa a revelação. A revelação que eu vou contar agora, ela tava na fila de gestante. Com o homem lá passando a mão na barriga dela, todo carinhoso. Gente, Terezinha tá grávida. Esse filho não é meu não, hein. Gente, com a quantidade de filho que cabe naquela barriga, é capaz dela parir um meia novo e um pedaço de gente dentro. E pior, porque se o moleque não souber quem é o pai, esse coitado vai ficar fazendo o exame de DNA até se formar na faculdade. Tizil, tenha piedade. Ai, Tizil, meu Deus. Gente, calma, ó, Terezinha daqui a pouco vem aí e eu vou perguntar pra ela, entendeu? Relaxa, ó. Bom dia, meu Brasil, bom dia, meu... Aí, ó. Gente... Gente, eu tô enjoada. Ai, meu Deus. Tem o boneco aí dentro, gente. Gostou do vídeo? Quer rir ainda mais? Então clica nesse botão e se inscreve no canal. Aí você vai ficar sabendo sempre que entrar vídeo novo comigo, com o Paulo Gustavo, com a Samantha Schmutz, com esse elenco todo maravilhoso do Multishow e do Vai Que Cola. Agora, quer uma dica? Assiste esse vídeo aqui, ó. E esse aqui de baixo também. E esse aqui, e esse, e esse, e esse. E todos os vídeos se jogam, vem!